Eu te conheço melhor que a mim mesmo Nossa amizade é muito legal, nossa amizade é virtual Nos conhecemos pela tela do computador Nossa aula reservada onde tudo começou Não precisamos de correio, é só por e-mail que falamos de amor Sempre estou à sua disposição, basta o toque da sua mão Pra mandar uma mensagem, essa é a vantagem de ter uma amiga.com Amar assim é muito bom Eu te conheço melhor que a mim mesmo Sem suas manhas, os seus segredos Sei quem te deu o primeiro beijo Sei quem foi o seu grande amor Eu te conheço melhor que seus pais No seu diário e algo mais Nossa amizade é muito legal, nossa amizade é virtual Nos conhecemos pela tela do computador Nossa aula reservada onde tudo começou Não precisamos de correio, é só por e-mail que falamos de amor Sempre estou à sua disposição, basta o toque da sua mão Pra mandar uma mensagem, essa é a vantagem de ter uma amiga.com Amar assim é muito bom Amar assim é muito bom